Uma missão humanitária brasileira embarcou para a Turquia na madrugada desta quinta-feira para ajudar nas buscas e resgate das vítimas do terremoto. A equipe brasileira, que leva também cães farejadores e mais de 6 toneladas de carga, vai direto para a cidade de Adana, no sul da Turquia. São mais de 11 horas de voo. Os profissionais são especializados e levam equipamentos específicos para a procura de desaparecidos em estruturas colapsadas. O major Heitor explica que a equipe brasileira vai contribuir para agilizar o trabalho de salvamento em estruturas colapsadas, como no caso da Turquia, o que amplia as chances de encontrar sobreviventes. O tempo-resposta é primordial nessa situação de desastre, no caso, as estruturas colapsadas. Quanto mais rápido o deslocamento, quanto mais rápida a disposição das equipes em campo, maior a probabilidade de sucesso da localização e salvamento das vítimas. Ao todo, 42 pessoas fazem parte da Operação de Ajuda Humanitária à Turquia. Entre elas, 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo. A comitiva conta ainda com dois médicos e dois integrantes da Defesa Civil. Quatro cães farejadores embarcam junto para ajudar na localização das vítimas do terremoto que afetou a área de fronteira entre a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Além do reforço humano, o Brasil está enviando para a Turquia kits para atendimento médico. E o corpo de bombeiros está levando cinco toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante as operações. Nós temos bombeiros especializados em várias áreas da ciência de bombeiro, entre elas busca e resgate estruturas colapsadas, onde a gente tem que acessar uma vítima num ambiente instável, estabilizar esse ambiente e fazer o resgate da melhor forma possível. Nosso dia a dia é de preparo, de treinamento para atender a população e agora a gente vai para uma área onde há uma catástrofe e muita gente precisando de ajuda. É, e o Chile também vai receber ajuda humanitária do Brasil. Vão ser enviados uma aeronave da FAB, cisternas e brigadistas para o combate aos incêndios florestais no país.